Tô cansado de viver e não ter paz Tô cansado de lutar se não dá mais Tô cansado de dizer que me sinto bem Só pra manter o sorriso que sempre cai É besteira acreditar que já foi pior Se por fora só demonstra estar na melhor Meus amigos sempre sumem de ser exagero Mas se quando eu tô acordado eu fico pesadelo Cada segundo que passa eu amarro o nó Essa grada é muito forte, pode me acordar Eu não preciso de pena então não tenha dó Só preciso de amor e você não pode dar É minha última mensagem que vai receber Tô cansado de viver e não ter paz Tô cansado de lutar se não dá mais Tô cansado de dizer que me sinto bem Só pra manter o sorriso que sempre cai É besteira acreditar que já foi pior Se por fora só demonstra estar na melhor Meus amigos sempre sumem de ser exagero Mas se quando eu tô acordado eu fico pesadelo Tô cansado de viver e não ter paz Tô cansado de lutar se não dá mais Tô cansado de dizer que me sinto bem Só pra manter o sorriso que sempre cai Só pra manter o sorriso que sempre cai Tô cansado de viver e não ter paz Tô cansado de viver e não ter paz O que é isso?